Gente, então finalmente é Natal. Um beijo pra vocês, muitos anos de vida, felicidades e vamos olhar o show aqui de fogos. Olha lá, cara. Mano, show de fogos muito legal. Né, Mariana? É. Você tá gravando no seu canal? Não, não tem canal. Não tem. Olha lá, gente. Olha só que legal. Cara, que loucura, mano. Pra quem não sabe, são mais de meia-noite já. A gente tá acordado com uma criança de 7 ou 8 ou 9 anos, eu não sei. Eu tenho 7 anos. É, 7 anos. E uma outra de 5 anos acordada. Olha só, gente. Um feliz Natal pra vocês. Que o Papai Noel dê muitos presentes. Uou, tá acontecendo um terremoto. Pera. Vou aumentar ali, ó. Pra vocês verem mais perto, olha. Olha só. Olha que loucura. Parece que tu vamo. É. Caraca, velho. Mano, show de fogos. Simplesmente épico. Mas e se a gente passe lá? Olha lá. E tu não é nossos ouvidos. Que? E se a gente passe lá, ia doer nossos ouvidos. É. Acabou? É, pelo jeito acabou. Não, acho que vai ter mais. Não, acabou. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e até o próximo vídeo. Fui. Feliz Natal pra vocês, gente. Tchau. Boas festas.